Acabei de acordar. São seis e quarenta da manhã. Não estou preparada. Agora eu tô um pouco mais viva. Vou me trocar. O meu uniforme tá tudo aqui. E é isso. Quando eu estiver pronto, eu mostro. Eu botei o uniforme e agora eu tô aqui na cozinha com a minha mãe, só que ela não quer aparecer. E eu tô tomando café. Ó, minha mãe fez mingau. Do que que é, mãe? Aveia, de banana e canela. E ela fez um suco verde também. Vou comer. Agora que eu comi, eu vou arrumar meu lanche. Ontem eu acabei comprando na padaria, porque eu não gosto de comprar muito na cantina da escola. Mas às vezes é minha mãe que faz. Na verdade, geralmente é ela. Ó, eu comprei sanduíche natural de frango. Duas bananinhas, que é aquele tipo pastelzinho. Também não. Uma água de coco. E eu não sei se eu vou pôr nessa lancheirinha aqui e eu vou ver. Agora, eu já tomei café e eu vou escovar o dente e fazer... Passar umas coisas que eu sempre passo no rosto, que a dermatologista me indicou. Eu vou passar um sabonete, que é um gel. Limpeza profunda. É porque a minha pele é mais oleosa. Daí ela me indicou algumas coisas e tal. Depois, ela fala pra eu passar esse protetor aqui, ó. Mesmo, tipo, eu não vou pra praia, nada. Eu só vou pra escola, mas ela... É bom porque a minha pele é muito sensível ao sol. E a gente tá exposto à radiação mesmo, tipo, na rua, sem estar na praia. Agora eu vou escovar o dente, ó, minha escovinha. E depois eu vou passar o corretivinho, né, pro primeiro dia só. E depois eu volto a falar com vocês. Passei corretivo. Agora eu vou passar esse lip tint aqui, ó. É só pra deixar a boca mais vermelhinha. Quando eu tiver pronta, eu mostro pra vocês. Tô pronta. Passei um gloss, que eu amo. Um pouquinho de rímel e corretivo. Eu vou passar um perfuminho, que eu sempre passo. Deu, agora eu estou pronta. Vamos lá. Tô aqui no carro, com o meu lanche, com a minha mochila. E tô indo pra escola. Vou filmar um pouco lá. Eu tô na escola e minhas amigas ficaram na minha sala. Mas já começou a aula, então eu vou parar. A gente já tá no recreio, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu tive educação física e também tive grama, que é tipo um suporte de matemática. E a gente fez isso aqui. Agora eu vou pro recreio. Então, agora eu cheguei em casa. E eu vim contar pra vocês como foi o meu dia, o que eu achei. Enfim, vou contar tudo pra vocês. Não deu pra fumar muito na escola. Até porque tem gente que não quer aparecer e tal. Também não fica com o celular na sala, né? O tempo todo. Mas por isso que eu vim contar um pouquinho pra vocês como foi. Os meus professores mudou a de matemática, a de texto, a de ciências e o de educação física. Eu acho que são esses, pelo que eu me lembro. Eu não tive aula com todos hoje, mas eu recebi a tabelinha de professores. Eles grudaram no mural da sala. Então eu vi os que mudaram e os que continuaram iguais. O meu professor de grama, que é uma matéria que eu já contei aqui várias vezes, que não é gramática. É uma reprise de matemática, coisa que a gente já aprendeu em matemática. Agora ele é o mesmo. Ele já era meu professor de grama no passado e agora ele é o meu de matemática também. A de português é a mesma. A maioria são os mesmos. O de educação física que trocou. Porque a minha professora de educação física do ano passado virou coordenador. E botaram o outro. Ele é bem legal também. Gostei bastante dele. Ele tem cara de ser bem... Tipo, com as aulas bem dinâmicas. Os meus amigos quase todos ficaram na minha sala. A Lúlia e a Maria de Ilecção, meus melhores amigas lá da escola, ficaram na minha sala. Daí ficou também... Ah, ficou quase todas as minhas amigas na minha sala. Ficou a Manu, a Mariana, a Raíssa, todo mundo que quase que era da minha sala do ano passado. E aí entrou dois alunos novos que eu não conheço. E a Mileninha foi pra minha sala também. Acho que basicamente é isso. Pra Itavoana eu estudo de manhã. É isso. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante de tudo, assim, da minha sala, dos professores e tal. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal pra gente chegar a 200 mil inscritos logo. Comenta nesse vídeo se suas aulas já voltaram. E se elas já voltaram, comenta se você gostou da sua sala e dos seus professores. E se você é novo na sua escola ou continuou na escola que você estava antes. É isso. Me segue nas minhas redes sociais. É tudo uma Lua Ultima. Um beijão e tchau!